Claudinho, nós recebemos as perguntas dos internautas que falam com relação à estrada do Pontal. Do seu ponto de vista, por que essa estrada do Pontal ainda não foi iniciada essas obras? Olha, nós tivemos uma reunião nesse setembro com a R sobre esse assunto, onde participaram a Associação de Moradores, eu, a pessoa que ganhou, em nome do Samérico Madeira, a licitação e o pessoal do DR todo estava presente. E, de acordo com o orçamento, seria em torno de 45, 46 milhões e a empresa ganhou com 32 milhões. Eles culpam a LASA ou então o DNPM, que está em nome de Rodrigo Durão, porque eles acreditam que pela portaria 441, de 2009, para assuntos sociais, essas obras teriam fornecimento de barro gratuito. Mas, de acordo com a lei anterior, dá o direito de quem tem o DNPM de cobrar por ser a estação. Então, fica o impasse, eles têm o direito de cobrar e o DR acha que deveria ser dessa forma. Então, eles até inocentaram a madeira, através do Samérico. E eles estão hoje conseguindo o barro de alguma outra forma. O presidente Ivan Salvador, presidente da Câmara, jogou o barro para poder fazer os trabalhos, certificaram e fizeram a verificação. Está em fase já de resposta. E o grupo também que ganhou, que comprou, por sinal, aquela área onde era do Nozim Correia, onde vão ser construídas 1.500 casas, depois do aviso ali no Montal de Pirâmia. Tem que se criar um trevo. E eles entraram também em negociação com o DR também. Para que esse trevo, o informe, se fala assim, todo o gasto tem em média de 1 milhão, 1 milhão e 270 mil reais. De contrapartida, o Américo Madeira fazia esse trevo. E eles forneciam um barro. Então, a obra está conferindo, está certo, o dinheiro já está separado. A questão é do barro, se consegue gratuitamente ou se paga por um preço ou se negocia. Então, o impasse está dessa forma aí. Mas, de acordo com o Valdir, que eu conversei semana passada, ele deu parecer que estava andando bem o trabalho. Ou com uma lança, com o Valdir, ou com esse grupo de empresários que vão construir esse bairro aí, depois do aviso. Então, como vereador, Claudinho, o senhor acha que esse asfalto ainda vem para esse verão de 2011? Olha, de acordo com o Américo Madeira, ele precisa trabalhar. Ele está com os maquinários todos parados. O Estado não pode dar uma ordem para ele trazer os maquinários para o contato de pirâmide, porque na forma que mandar o maquinário, já tem que ter uma participação em termos de finanças, em termos de dinheiro. E aí o passo do barro fica. Mas eu acredito que na hora que for determinado, o barro que for resolvido, o próprio Américo Madeira vai ter interesse para as resolvidas que ele precisa. Mas o maquinário dele está todo parado no pátio, chegou ele, chegou ele, em Vitória, e ele me atendeu muito bem. Então, o maquinário está todo parado. Na medida que for atendido, eu preciso trabalhar. Eu trabalho com obras. Na medida que eu conseguir o barro, nós já vamos estar entrando com o trabalho. O acampamento vai ficar depois do asfalto, naquela ponte, 4 quilômetros da ponte. O Ibama já liberou a área também. Só está dependendo só dessa negociação do barro. E aí,